Olá, estudantes! Bem-vindo de volta à aula! Bem-vindo de volta à aula! Bem-vindo de volta à aula! É uma coisa que eu vou provar da próxima vez que eu for dar um rolê nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, vamos ver o que ela falou aqui e que maluquice foi essa. É no mínimo engraçado quando ela pega pra criticar essa galera pelo simples ato de comer carne, tipo a Sniper Wolf, o Dyrman e os carambas. Vamos ver aqui. Nós estaríamos comendo uma pizza de 70 mil dólares. Oh meu Deus! Isso é incrível! 2 mil dólares de ceco! Oh meu Deus! O ceco é um animal que não queria comer. Isso é incrível! Já começa como, mas, nossa, deu até vontade de comer um bife agora. Bife é muito bom, na moral. Pra quem não sabe, ela tem meio que esse quadro no canal onde ela pega o influencer e reage a um vídeo dessa pessoa falando das coisas que essa pessoa come nesse vídeo reagido. Aí vai marcando que a pessoa é boa quando come coisas veganas ou ruim quando come qualquer coisa que não seja vegana. É um pouco injusto e geral fica sendo taxado de monstro por ela, já que, né, nem todo mundo no mundo é vegano. Mas, caramba, véi. Quando ela faz isso com o Nicocado, dá até pra perdoar. Apesar de que eu criticaria ele por desperdício de comida enquanto paga de maluco. Mas com o Mr.Bish, professora vegana, aí não, né? O cara é mó de boas. 5.000 dólares tacos. É sabor como a oto. São tacos veganos que são feitos com leite e cheiro vegano? Não. Nada que você vê desse vídeo vai ser vegano, professora vegana. O vídeo não foi feito pra ser vegano. Véi, é muito injusto e tendencioso esse joguinho dela. Simplesmente não tem como sair sem ser o vilão da história. Vilão pra ela, né? No final do dia, é só um cara comendo carne igual bilhões de pessoas que tem por aí fazem. Isso não acontece com eles implorando pelas idas. Tem um jeito certo. Tem até uma questão da carne não ficar estressada. Então o abate tem que acontecer antes mesmo que o bicho perceba. E claro, de forma indolor. Claro que nem sempre é o que acontece e muitas vezes os bichos vivem em péssimas condições. Mas muita calma nessa hora. Calma lá, você não sabe nem de onde veio essa carne. Essas são 16 dólares. As asas pertencem ao bichão e aos beijos. Não comem elas. Você acredita em roubar? Roubar é errado. Não promovem a violência. Nossa, pior que essas asinhas aí que os americanos fazem parecem ser diferentes das que a gente acha aqui no Brasil. Sei lá, dá a impressão de ser mó crocante e gostoso. Mas olha, esse negócio de dizer que estão roubando as asas de frango dos frangos. Na moral, como ela não tem um derrame quando ela vê um saco de coração de frango no mercado? Eu ainda me questiono sobre isso. Eu concordo com isso. Eles não estão aqui pra gente, estão com a gente. Mas animais comendo animais faz parte da natureza. E quando você olha de fora, a gente é só um animal que aprendeu a pensar. Eu não diria que isso é suficiente pra gente parar de comer outros animais. Quem sabe quando a gente aprender a produzir alguma coisa em escala mais gostosa e que substitua um belo e suculento bife. Ah não, ela nem sabe. Vai que é um milkshake vegano mesmo. Tô brincando, claro que não é. O pior é que eu vejo esses vídeos do Mr. Beast dele comendo umas coisas caras e me dá mó fome, véi. Apesar de que, né, a professora vegana tá aqui pra me deixar enjoado, já que logo depois dessa fala, ela começa a falar de como é feita a reprodução de vacas de um jeito bem meêê. Comparando a reprodução delas com estúdios, seres humanos e coisas do tipo. Eu acho que eu vou pular essa parte e ir pra um dos outros vídeos que ela reage ao Mr. Beast. Sim, são muitos vídeos. Essa é a maior parte de pizza do mundo. De novo, você não disse pizza vegana. Você pegou outra X. Não está parando. Ela ainda está indo. Ah, não, não, não. É muito injusto, véi. Ela já tinha dado um X por ele promover esse pedaço de pizza. Agora dá um X por não ter abacaxi? Sério. Tem alguém aí que gosta de abacaxi na pizza? E, na moral, esse vídeo tá com 38 mil dislikes contra 2 mil likes. A galera que acompanha ela é só pra falar que não gostou do que ela disse e da hate e é isso mesmo. Mas ela continua ali, firme e forte. Putz, eu sei que esse jogo maluco foi criado por ela e todas as regras são ela que faz, mas assim fica difícil de ganhar. A não ser que seja uma coisa vegana, ela fica falando de coisas que não tem e dando X. Mas eu também, hein? Por que diabos eu tô tentando achar sentido em um jogo maluco criado pela doida de pedra da professora vegana? Não é pra fazer sentido. É simplesmente um jogo doido. Tem que ajudar a resolver a fome no mundo, tipo, as crianças que passam fome. Mas só pode ajudar se for comida vegana, tá? Véi, pior que, abrindo parênteses aqui, tem gente que não manja de capitalismo e fala que ele gera ou já gerou fome, mas não. O Estado gera fome dificultando as pessoas de fazerem negócio, ou seja, diminuindo o capitalismo e aumentando a pobreza. Capitalismo é isso, por exemplo. Produção em massa de carne e outros alimentos, uma coisa que ajuda a combater a fome no mundo. Mas beleza. Se o mundo fosse do jeito que ela quer, a primeira coisa que ia acontecer seria a fome no mundo aumentar pra caramba. Acho que o mais doido aqui são os comentários que já vou deixar traduzidos aqui. Ele literalmente plantou 20 milhões de árvores pra você comer. Olha lá, pode comer as árvores que o Mr. Beast plantou, professora vegana. Ele literalmente salvou todos os cães em um abrigo. Esse homem é literalmente tão generoso, ele doou milhões pra instituições de caridade. Olha só isso, Mr. Beast, um homem literal. O pessoal gosta mesmo de falar literalmente, mas é verdade, tudo isso acontece. Criticar o Mr. Beast por não ajudar a combater a fome no mundo é simplesmente ridículo. Quer dizer, e tudo que ele doa? E tudo que ele já ajudou o meio ambiente? E as pessoas que mudaram de vida por causa dele? E as famílias dessas pessoas? Assim, eu tenho certeza absoluta de que ele ajudou bem mais pessoas que essa maluca do professor vegano. Ok, a partir desse momento ela aponta um por um de todos esses alimentos dando um X, já que em tudo tem carne, ovo ou qualquer coisa do tipo. E aí passa um documentário sobre a indústria de animais enquanto fica ali falando como o Mr. Beast é um monstro por promover essa coisa toda dessa indústria. Que por acaso eu achei bem tendencioso, já que a mostrada no vídeo é absurdamente horrível mesmo. Mas véi, escolher justo o Mr. Beast pra criticar sobre esse assunto de não ajudar os outros e ainda com essa camisa do acabe com o olo animal? Mas que caramba, tudo bem defender ideias veganas, benefícios de ser vegano, o que as pessoas promovem quando não são veganas, mas é sempre aquilo. Precisa mesmo apontar o dedo e demonizar quem não é vegano pelo simples ato de fazer uma coisa que a pessoa foi programada biologicamente pra fazer? No caso, comer comida de origem animal? Eu, pelo menos, assim como essas 38 mil pessoas, diríamos que é no mínimo desnecessário. Mas tudo bem, fica a crítica aí pro professora vegana, valeu mesmo por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo. Tchau, tchau, tchau.